Passeando aqui pela feira da Expo Gestão 2011, encontrei, reencontrei, na verdade, a nossa amiga Maite Uman, que é do Convention Bureau de Joinville, que tá fazendo um trabalho sensacional, né Maite? Você tá trabalhando, né minha amiga? Outro dia a gente foi tricotar, não, não, nós vamos tomar um café E ela me falou como tá agitado o Convention, né? É, tem que trabalhar, né Fabiola, tem que pagar as contas, se não trouxer resultado, Joinville não pode parar A gente tem uma agenda bastante estressante de viagem, vender Joinville é um desafio Mas a gente tá aí pra isso e ainda bem que o mercado tá respondendo bem aí as iniciativas de Joinville E isso é muito bom, porque isso significa, não só que o trabalho da Maite tá dando um grande resultado Mas que a cidade vai dar um upgrade no sentido do turismo de negócios, o turismo de eventos, né Maite? É verdade, a gente tá se preparando, esse ano foi o melhor ano da história, segundo as empresas, o empresariado Só que a gente tem que pensar no futuro, o trabalho do Convention é de médio e longo prazo E por isso que a gente trouxe o Marcelo Pedroso da Embratur pra falar um pouco pra gente aqui durante a expogestão De como que a gente deve se preparar, o que que a gente tem que vislumbrar, o que que a gente tem que melhorar Pra chegar nos grandes eventos internacionais que o país vai receber daqui a pouquinho Tá preparado e conseguir mobilizar um pouco desse fluxo de visitantes, de turistas internacionais Que estarão no país, como é que a gente tem que se preparar pra receber essas pessoas Então, vamos falar já que ele tá bem do nosso ladinho, né Marcelo? Pra nós é uma honra, viu? Estar com o Marcelo aqui só pra nós, tô achando tudo de bom E aí Marcelo, você já conhecia Joinville? Como é que é a tua relação com essa cidade? Eu conhecia Joinville do nome, do trabalho que Joinville já faz pra se projetar enquanto destino turístico Mas eu não conhecia a cidade propriamente dita E pra mim foi uma surpresa ver o trabalho, ver a cidade em si, conhecer a cidade, a infraestrutura que a cidade tem Ver um evento do tamanho desse da Expo Gestão que mostra a vitalidade, o vigor dos negócios E das atividades relacionadas ao turismo na cidade E poder tomar contato direto, a Maitê me levou hoje pra uma visita de manhã Eu tive a oportunidade de tomar contato direto com algo que me impactou muito Que foi a escola do Balé Bolshoi Que é um projeto espetacular, um projeto que demonstra, prova pra gente a certeza De que a crença na educação e no poder transformador da educação É algo que a gente deve manter aceso o tempo inteiro Nosso trabalho de promoção internacional, que é o foco da Embratura Embratura é o órgão dentro da estrutura do Ministério do Turismo Que cuida especificamente da promoção do Brasil como destino turístico internacional E nesse trabalho de promoção eu tenho estado ultimamente bastante presente em países do Mercosul E nós sentimos a grande expectativa que esses países têm Os operadores de turismo enxergam possibilidades de negócios muito importantes com a Copa do Mundo De trazer turistas desses países, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai De forma que eu acho que a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos tem uma projeção que vai além do Brasil Tem um significado, um simbolismo que vai além do nosso território E eu acho que pra esses eventos, em qualquer desses níveis A pergunta que a gente deve se fazer é qual é o resultado, qual é o legado que nós queremos que esses eventos gerem pra gente E aí, em relação a Embratur, tem um legado muito importante Porque, claro que esses eventos têm legados na área de infraestrutura Eles têm legados na área da própria atividade esportiva em si E da criação de equipamentos mais modernos pra prática esportiva Mas pra nós ele tem um legado importante Que é o legado da imagem do Brasil no exterior O Brasil é um país hoje que, por mais que as pessoas já tenham ouvido falar no Brasil O Brasil ainda é um país desconhecido Talvez por ser um país que, geograficamente, se encontra deslocado do eixo Europa-Estados Unidos Então nós acabamos tendo, as pessoas acabam conhecendo o Brasil apenas pelo aspecto de que o Brasil é um país Onde se pratica muito futebol, onde o futebol é um esporte que é paixão nacional E o Brasil é musicalidade, samba, carnaval Então a Copa e a Olimpíada tem pra nós um efeito de agregar a esse composto de imagem que nós já temos E vamos continuar tendo, porque também não queremos perdê-lo Nós gostamos de futebol, nós gostamos de carnaval, somos isso E o que nós entendemos é a possibilidade de, com esses eventos, agregar um valor a mais Que é o valor de mostrar que o Brasil é um país, por ser grande, o Brasil é um país muito diverso É um país que gera a possibilidade de uma experiência rica durante uma viagem Seja uma mesma viagem ou sejam várias viagens E o Brasil é um país moderno, o Brasil não é um país exótico O Brasil não é uma ilha, uma grande praia, uma palmeira no meio do Oceano Índico O Brasil é um país complexo, é um país moderno É um país de uma arquitetura destacada no mundo inteiro É um país com design que se projeta para o mundo inteiro É um país vigoroso em termos industriais, em termos de projeção da sua capacidade de geração de produtos e de riquezas Então esses agregados todos de composição, que lógico não são só relacionados ao turismo São muito mais relacionados à marca país, mas o turismo é beneficiário direto disso Porque na medida em que o país é reconhecido dessa forma, nós construímos o desejo E o turismo basicamente é o desejo É o desejo de conhecer, é o desejo de viajar, é o desejo de tomar contato, de experimentar aquele determinado destino Que nós vemos por meio de uma foto, que nós sabemos por meio de uma matéria Ou que nós conhecemos por meio de uma reportagem na televisão E depois eu acho que tem aquele fator também que é importante a gente dizer, né? Essas pessoas que vão vir ao nosso país, elas são multiplicadoras Porque elas vão disseminar realmente o que o país é E vão ver que o Brasil é muito mais do que samba, é muito mais do que natureza É muito mais do que tudo que eles possam imaginar Então eu acho que é um momento importante, é um momento interessante E ter o Marcelo aqui hoje, pra nós foi uma honra, né, Maite? O Marcelo vem trazer uma luz, né, se eu posso falar dessa maneira Mas a gente precisa de gente que nos dê luz pra gente ir no caminho certo Nortear, né? Nortear, né? Então quando a gente tem uma pessoa que é referência Que vem te dizer, olha, segue esse caminho, olha, vocês têm que fazer isso Vão pra essa... trabalhem dessa maneira Fica muito mais fácil Porque às vezes a gente tá tão envolvido no trabalho, no dia a dia Na luta que é o dia a dia da gente Que a gente perde um pouco aquela habilidade de sair e olhar as coisas Ter um olhar um pouco mais de longe Então você tem que ter uma pessoa que te coloque no lugar certo Então, além de fazer a captação de eventos Que é o feijão com arroz do Convention Miró A gente também tem a obrigação de trazer pessoas como o Marcelo Que vão te dar essa luz, esse direcionamento de como você pode fazer pra trabalhar melhor E Joinville merece isso, ser cada vez melhor Estamos aqui na feira da Expo Gestão No stand do Joinville Convention Miró E se você tiver alguma dúvida, você só entrar no site do Convention E você vai ver de que forma você pode participar ativamente de todas essas ações Ou no mínimo, saber o que está acontecendo na nossa cidade Porque tem coisas que vocês nem imaginam E aí E aí